Oi, boa tarde, moço. Opa. Queria te comprar uma balinha para os alivar um alimento padrinho de casa, chefe? Cara, deixa eu falar para você. Eu estou aqui no centro, entregando currículo, tá ligado? Desde manhã. Eu não comi nada ainda. Não sei se você pode me ajudar, mano. Aí, estamos. Sabe você, tem um salgado ali, ó. Hã? Se você quiser, eu posso comprar um para você lá. Eu não sei qual que é o preço, mas o dinheiro que eu tiver aqui, eu vejo que a moçela pode fazer para você. Eu posso esperar aqui? Pode? Fechou, então. Quer segurar minha mochila também? Não, não, pode ir lá, pode ir lá. Espera aí. Gente, ele está lá dentro, lá, esperando a vez dele. Vai, gente, ele pedindo salgado. Ai, falta de moço. Ô, aí sim, hein, mano. Que Deus deu para ajudar aí, mano. Ó, aí sim, hein. Eu vi você ali, pegando ali. Como que é o seu nome? Cauã. Cauã? Da hora a sua atitude, hein, mano. Você é da onde? Eu, sou lá do Nova Esperança. Nova Esperança, mano. Que da hora, hein. Tem quantos anos? Quinze anos. Tem quinze anos aí. Você trabalha por quê, pai? Ah, eu trabalho para ajudar a minha tia lá em casa, sabe? Eu perdi a minha mãe faz três anos no parto. Eu estava na abriga, aí eu tinha saído do abrigo, sabe? Aí fui pedir ajuda para a minha tia. A minha tia está me ajudando, colocou na escola. Estuda, né? Estudo. Aí você perdeu a sua mãe. Como que era o nome da sua mãe? Josiane. Josiane. Aí você tampa aí para estar ajudando aí na casa. Que bacana. Mas deixa eu falar para você, pai. Na verdade, isso aqui é um teste social, tá ligado? Eu vim separadinho aqui. Eu vim trocar ideia com você. Da hora essa atitude, hein, mano. Da hora, hein. Você, você... Eu tinha mesmo que conseguir ajudar, pai. É, da hora, pai. Olha, na verdade é o seguinte, mano. Igual eu falei para você, não tem problema gravar não, né? Não. Não tem problema? Olha, é seu, salgado. Tá? Você pegou lá, você vai comer agora. Aí, e é o seguinte, mano. Ficou feliz? Ficou feliz? É o seguinte, mano. Vou comprar todas as suas balas aí também. Nossa, que Deus tem muito em dúvida. Que Deus, nunca deixa nada de mal acontecer com vocês. E quem vê esse vídeo aí também compartilha, dá like. Ajuda bastante. Que bacana. O pessoal aqui. Toda a vida está ajudando as pessoas também. Que bacana, mano. Moleque bom, mano. São moleque bom, entendeu? E hoje em dia o que está em falta é isso, tá ligado? Pessoas assim que têm esse pensamento seu de ajudar o próximo. Mesmo você precisando, você não pensou duas vezes e... Que nem mesmo lá na vila tinha várias oportunidades para mim. Oportunidade para vender droga, oportunidade para roubar, oportunidade para fazer várias coisas erradas. Eu mesmo eu quis a oportunidade de cair, vender minha balinha no centro de Sorocaba. Para poder levar um sustento para a drenha de casa. Porque coisa errada não vai me levar a nada. Não vai me levar a nada coisa errada. Verdade. Aí você fez a escolha de trampar aí, honesto. Você fez uma balinha honesta, tratar todo mundo bem, que os outros tratam bem também. É isso aí, cara. Está emocionado, pai? Tudo. Deus abençoe sua vida, cara. Eu também. Deus abençoe sua vida. Tenho certeza que muitas pessoas vai ver esse vídeo. Entendeu? E vai gostar da sua atitude. Quem sabe até uma vaga de emprego aparece uma coisa da hora para você. Você topa? Agora topo na hora, pô. Na hora, né? Aparecer no serviço na hora. Aí, gente, o moleque bom, entendeu? Dá para ver que é um moleque bom. Então comente aí, gente, o que vocês acharam dele aí. Menino, muita gente boa. Que hoje em dia... A gente compartilha aí. Dá um like também. Aí, deixa eu ver o salgado. Pega aí o que você tinha comprado para mim. Vamos ver. Ó. Vamos ver. Uma coxinha com o cacupiri. Aí, ó. Comprou mesmo, mano. Moleque da hora, velho. Com o cacupiri eu comprei para você. Aí, ó. Moleque bacana, mano. Aí, ó. É sua, pai. Da hora. E a seguir, oi. Quantas de bala você tem? Conta aí. Vamos ver. R$ 38,00. Certo. Então dá 60 e pouco de bala. Olha, é o seguinte. Na verdade, eu não vou te dar 60 reais, não, mano. Na verdade, pela sua atitude eu vou te dar 100. Nossa, irmão. Vai te ajudar E pode ficar com a bala também A bala é sua Acabou o gás lá Eu não queria falar Mas eu vou falar Ontem mesmo minha tia estava fazendo comida Acabou o gás dela Hoje mesmo eu preciso até pegar um carrinho de feira Com o botijão se vazio Pra mim trazer aqui pro centro Pra eu poder estar abençoando E levar um gás pra dentro de casa Pra eu estar fazendo uma janta Porque o almoço nós não conseguimos Mas pelo menos eu almocei na rua Mas agora você conseguiu o dinheiro do gás Agora eu consegui o dinheiro do gás Que da hora cara, fiquei feliz É isso aí, Deus abençoe sua vida Beleza? Moleque bom, dá pra sentir uma energia boa Vindo de você, eu tenho certeza que as pessoas que vão assistir esse vídeo Vai gostar muito de você também Gente, quem encontra ele aqui no centro Para e converse com ele Dê um dinheiro pra ele pra estar ajudando Moleque, muita gente boa mesmo Mano, deixa um recado aí pra pessoas que vão ver esse vídeo Deixa um like Inscreve no canal aí Acessa lá aquele sininho lá E ajuda bem É isso aí, mano Tamo junto, hein, mano Satisfação conhecer você, carinha Molequinho, gente boa Molequinho, gente boa E é isso, tá, gente? Tem que ter mais pessoas Igual esse moleque aqui O gurizinho aqui Não pensou duas vezes E tá na luta, né, mano? Tá na luta É o que vale Esse trampo aqui no centro Como que é? Fala pra mim Ah, meu trabalho aqui, ó Eu venho às sete horas da manhã Eu estudo à noite, sabe? Sete horas da manhã eu venho Eu compro uma caixinha de bala ali Fico ali de frente com o pão de queijo ali vendendo bala Aí dá mais uma Eu vou lá pra apagar a água, a luz O que eu vou fazer no resto da tarde Eu vou guardar pra mim, tá bom? Não, filho, tá bom Aí assim, a gente vai indo, se virando na casa É isso aí, cara Isso aí Deus abençoe muito a sua vida, cara Beleza? Tamo junto, mano Pô, vai com Deus Aí, gente, ó Moleque, gente boa, mano Então é isso aí, rapaziada Deixa seu like Deixa seu comentário Comente na necessidade que você tá assistindo o vídeo Que é pra saber até onde o vídeo tá chegando, tá bom, gente? Se você tá aqui no Facebook Compartilha Pra alcançar o máximo de pessoas possíveis, tá bom? Vai no meu canal Elias Motoblog No meu Instagram é Elias Motoblog Segue a gente Beleza? Tamo junto E até o próximo vídeo Fui!